Salve, salve galera! E aí, tudo certo? Seguinte, trazendo mais um vídeo aqui pra vocês, bem rapidinho, como sempre, beleza? O pet saiu, finalmente, o novo pet aí, certo? Eu trouxe o novo Lifeweaver aí, bufado e tal, belezinha? Então, antes da gente entrar no assunto, eu tô pedindo pra você deixar seu like aí, beleza? Pra poder dar aquela força pro canal, certo? Então, sem mais delongas, só bora. Bom, galera, eu vou ser sincero, certo? Em tudo que eu falar aqui pra vocês e tal, beleza? Eu testei o novo Lifeweaver aí, novo, entre aspas, né? É, que as mudanças não foram tão grandes assim, beleza? Só em uma coisa, certo? Então, vamos lá, eu fiquei um tempo testando ele e tal, algumas horas, certo? E, cara, tá melhor, lógico, enfim, tá melhor se ele foi bufado, né? E, tipo, tinha muito problema de mudar os botões, botões do teclado, botão do controle Pra poder trocar a arma dele, pra poder curar, pra usar aquela habilidade da flor lá E depois, pra poder quebrar a flor, tinha que apertar outro botão Enfim, tava uma zona quando ele lançou, agora ajeitaram, tá bem melhor Agora é bem melhor mesmo, não dá pra se embolar direito com os botões, graças a Deus Isso, melhoraram, beleza? Tiraram o presente despedida, eu acho que é esse o nome Que é aquele pacote que ele deixa quando ele morre, beleza? Tiraram isso, não tem mais, certo? E também mexeram na árvore da vida, que é a ult dele, beleza? Essa eu gostei, essa eu gostei, acho que foi a única coisa que eu gostei, de verdade Mas, mexeram, mexeram, tá curando bem mais agora, beleza? Ontem eu tava jogando e tal, tinha um jank muito mal Pontei na frente dele e tal, ele não morreu, os caras davam dano e não morreu Beleza? Essa foi a única coisa que me agradou de verdade, certo? E por final, é a cura, galera Que a cura dele, tá a mesma coisa, basicamente Acho que deram um buffzinho ali, mas tá a mesma coisa Beleza? Continua não tankando a cura no tanque, beleza? Às vezes tem um... Joguei com várias situações assim Um Reinhardt, uma Diva, uma Zarya Eles estavam maus, eu ia lá, usava, injetava toda a cura que eu podia nele E não dava, beleza? Não dava, infelizmente Não dava, beleza? A gente vai ter que achar outra forma de jogar com o Life Weaver Porque na cura, é tipo o Lúcio, beleza? O Lúcio dá suporte com a velocidade dele ali Que deixa o time muito rápido, óbvio E, pô, dá pra fazer tanta coisa com o Lúcio Enfim, mas é aquilo lá, ele não cura bem, entende? E o Life Weaver vai ser isso A gente vai ter que achar uma outra forma aí De jogar com ele, beleza? Porque parece que tem medo de voltar o cara pra poder curar Porque, infelizmente, a cura tá basicamente a mesma coisa Continua não tankando, beleza? O mais importante, infelizmente Tá deixando a desejar mais uma vez Beleza? Então, essas foram as minhas impressões sobre o Life Weaver Beleza? O novo Life Weaver, certo? Se você discorda de alguma coisa Só deixa aí nos comentários Sempre com educação, beleza? Eu vou responder tudo Então, basicamente isso aí, belezinha Até a próxima, valeu E tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau